Olha como é que tá a chuva, a chuva aqui no Rio de Janeiro, gente. Olha aí, só tava reclamando do calor. Olha a rua, olha a chuva descendo. É muita chuva, muita. Olha, a rua lá embaixo sumiu. Caralho, eu corri. Medo desse trovão. Estremeci toda. Estremeci toda agora desse trovão. Caramba, dá medo, dá medo. Aí, a força das águas. A natureza, olha lá embaixo a rua, olha lá embaixo como é que tá. Olha lá embaixo, a água descendo no morro, olha. Olha a rua lá como é que tá. Olha, olha a força, a força da água. Olha. Muita água, muita água, hein? Rio de Janeiro. Olha. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva.